Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar sobre a história das crianças baterem ou apanharem na escola, no ambiente onde elas vão brincar. Como é que a gente lida com isso? Olá, meu nome é Daniela e hoje a gente vai falar sobre esse momento difícil dos nossos filhos ou terem batido em algum amiguinho ou terem apanhado de algum amigo, serem mordidos, morderem e como que a gente lida com tudo isso. Existem dois pontos importantes. O primeiro é se em casa a gente não corrige as crianças com a violência. Se a gente bate em casa para resolver alguma situação, a tendência é que ele, quando tiver alguma dificuldade, também vá bater. Então, o primeiro ponto é a gente acabar com essa violência na forma de correção das coisas, porque as crianças vão naturalmente partindo para o diálogo junto com a gente em casa. Então, o diálogo é primeiro esse ponto crucial para que a gente consiga ir desenvolvendo essa criança, porque em paralelo a isso, existe uma criança que nasceu egocêntrica, mas que está rumo à percepção de que o outro existe. Por isso que as crianças menores mordem mais, são mais corporais, porque o diálogo ainda não surgiu e eu ainda sou o centro do mundo. Então, eu quero o meu carrinho, vou lá, estapei o menino, pego o meu carrinho e está resolvido. Essa é a maneira que ele percebe como forma de resolver esse conflito. Com o passar do tempo, por volta dos quatro anos, esse comportamento já começa a ser visto como ah, eu não quero ser amigo daquele menininho porque ele me bate, ou eu estou batendo, estou ficando sem amigo. A criança começa a ter essa percepção, porque é a hora também que os melhores amigos começam a aparecer, que as crianças começam a ter as suas afinidades para brincar, e tudo isso toma força com cinco anos, seis anos, sete anos e assim por diante. Então, o nosso grande desafio, primeiro, é ensinar para esse menino que ainda está extremamente corporal, que esse não é o caminho. Primeiro, com exercício forte em casa a respeito disso, não deixar passar um tapa que acontece, não deixar passar um empurrão quando acontece, pontuar todas essas situações e ajudá-la a traduzir isso em palavras. Então, ah, você não gostou, então me fala que você não gostou. E aí a gente vai resolver isso de uma outra maneira. É muito importante que quando uma criança machuca a outra, e isso é importante para os professores também, professoras, que essa criança vá cuidar desse amigo, pôr o gelo, passar uma pomadinha, pôr o band-aid, que faça um carinho, que dê, para que ele perceba o que é que aconteceu, o que gerou no amigo, para que ele possa, sim, retomar esse momento e cuidar do amigo, para retomar esse lugar e perceber qual foi a consequência daquela ação, principalmente. A outra coisa importante é que a gente precisa pensar nas crianças que apanham de vez em quando na escola, que a conta escapa, tomam um chute de um amigo e que, sim, podem ficar muito fragilizadas nesse lugar. Então, o nosso desafio é oferecer uma possibilidade de defesa para essa criança. Primeiro, e é muito bonitinho entrar nas escolas e ver a galera falando eu não gostei, é isso mesmo, é falar que não gostou, com a voz muito forte, com o olhar muito forte. E se isso não for suficiente, eu posso chamar a minha professora para me ajudar. Por quê? Porque a nossa ideia original é não usar da violência também na defesa. porque a hora que eu bato no menino para me defender, muitas vezes eu fiz a mesma coisa que ele e eu perco a razão. Por isso é muito importante que a gente pense nisso, porque nessa história de eu só estou me defendendo, eu só estou me defendendo, tem guerras mundiais que acontecem, tem o direito de você fazer o que você quiser com o outro, e não funciona assim. Na verdade, a gente está ensinando valores. Você tem defesa, mas vamos se defender da maneira correta. E eu acho que uma boa maneira, ah, eu não gostei, é falar com a professora. E se tiver alguma situação física, pode botar o braço, segura a mão do amigo, empurra ele para parar, sai de perto. Mas principalmente mostrar uma postura mesmo de força, de samurai, de não mexe comigo. Isso é o mais importante. Porque o que acontece é que muitas vezes essa criança que volta, toma um tapa de um amigo, depois o outro puxou o cabelo, a gente em casa reage muito mal, e a hora que a gente reage muito mal, e a gente exige dessa criança que ela grida de volta para resolver, muitas vezes essa também não é a natureza dessa criança, e a gente entra num grande conflito, onde ele fica ainda mais fragilizado, porque esse não é o jeito dele. Ele não é o menino que vai bater nos outros, tanto é que não bateu, e nem pretende bater. Mas ele tem sim um desafio, o desafio de se posicionar, porque isso precisa acontecer. Então em casa algumas vezes acontece a história do, se você não bater no amigo, você vai tomar bronca aqui em casa. E isso, gente, deixa essa criança ainda mais sem saída. Então o nosso desafio é, se posicione, fale o que está te incomodando, mas principalmente, se isso não for suficiente, busque a ajuda de um adulto. E aí, adultos, principalmente as professoras e professores, que eu sei que muitos estão aqui, é hora, gente, de evitar que esse conflito vá para frente. Então com crianças pequenas, a hora que você viu que o Joãozinho já está indo lá para falar com o Fernando, que está com o carrinho na mão, é importante esse adulto já chegar junto, dentro do possível, por isso que existe também o professor auxiliar, para que ele consiga, ah, pera, você também quer brincar com esse brinquedo, que a gente traduza essa conversa, e traga para a conversa esse momento. O que a gente não pode é prender as crianças no rótulo, no carimbo daquele que bate e daquele que apanha, porque ambos estão presos e impotentes nesse lugar. Todos nós estamos aprendendo. Por isso, o mais importante, quando um filho chega e toma um safanão lá na escola, em casa, é a gente, primeiro, ver como é que ele se defendeu, e como ele poderia ter feito, e o que ele ainda pode fazer de falar com a professora, mas principalmente que a gente não encaixe esse outro amigo, que está aprendendo a conviver. A gente pode exigir da escola uma ajuda, a gente pode exigir da professora estar de olho, porque não é para violência nenhuma acontecer, mas a gente pode ensinar da maneira correta. Por quê? Porque aí, tanto aquele que bate, que batia, quanto aquele que costumava apanhar, vão saindo desse lugar, e vão encontrando o diálogo como forma de se comunicar. E por isso que a postura dos professores e professoras, a postura da escola, da orientação, da direção, e a nossa postura como pais, precisa estar tão alinhada para que essa criança perceba esse grande círculo de adultos, ali para protegê-la, ali para ajudá-la. A criança que tem esse acolhimento é uma criança que passa adiante. E isso, todos os envolvidos, todos os pais envolvidos, são muito importantes. Olhar todo mundo como aprendiz traz a oportunidade de se aprender realmente. Quando a gente carimba qualquer criança dentro de uma situação, a gente está prendendo essa criança na situação e a gente pode atrapalhar, e muito, esse processo. E professores e professoras, eu sei que é um trabalho super árduo, porque são muitas crianças, mas um monte combinados. Outro dia eu vi uma experiência linda no curso de pedagogia sistêmica, que é montar um móvel com a foto de todas as crianças, e quando algum amigo atrapalhar o grupo de alguma maneira, pendurar um clip de roupa, porque aí esse móvel se desequilibra. Para mostrar que não é um, primeiro, que não é um só que atrapalha, não é um que bateu, que todo mundo está aprendendo, mas para mostrar que ali existe um grupo, e o grupo depende de todos. Quanto mais a gente puder formar essa coesão no grupo, e essa noção de grupo, e de responsabilidade por isso, menos conflitos irão acontecer com relação a esse tipo de coisa. E a última coisa que eu queria contar para vocês é, eu lembro uma vez que a minha filha mais velha, que às vezes tomava uns empurrões da menor, chegou correndo para mim, falando, mãe, a minha irmã quase me bateu. E eu falei para ela, o quase é a palavra mais importante, o que aconteceu? E ela falou para mim, ela estava com aquela cara de boca apertada, vindo para cima de mim, e eu olhei para ela e falei, nem vem, não vai encostar um dedo em mim, menina? Acorda aí. E deu um, chega para lá, e a outra parou. Aquele foi o momento de virada, dela perceber que ela tinha defesa dentro do funcionamento, e do que ela acredita da maneira correta, como ela supôs na época e escolheu fazer. Essas ferramentas são ferramentas muito ricas, e é no diálogo que a gente vai construir tudo isso com os nossos filhos. Mas para isso a gente precisa estar perto, a gente precisa cuidar quando essas coisas acontecem e não deixar passar. Porque quando a gente deixa passar, essa criança não tem a coerência de que bater não é um caminho. Ela pode entender que às vezes bate e ninguém vê, às vezes não bate, e assim por diante. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!